E agora nós vamos ficar aqui, fizemos uma logística de ficarmos aqui até sexta-feira, já estava programado, vamos recuperar os jogadores e voltávamos direto para a concentração na sexta-feira, porque o mais importante agora é o pijama training, deixar os camaradas recuperar do cansaço dos dois jogos que nós tivemos com o campo pesado. Então, é botar eles concentradinho, deixar para beijar a esposa só depois do jogo de domingo e aí a gente, se Deus quiser, aí uma vitória, o Flamengo elimina a oportunidade de final e podemos ganhar o campeonato carioca direto. Então vamos trabalhar com isso aí. Luxemburgo, muita gente brincou ao longo da semana falando que será que o Flamengo iria além do horizonte, citando até Roberto Carlos, muita gente acabou fazendo brincadeira em cima daquela música do Roberto Carlos. Hoje, o Flamengo foi além do horizonte, mas no final de semana já tem o Vasco, né? A gente acompanha tudo, né? A partir do empate, a situação aqui é como se o horizonte tivesse conquistado a vaga. E nós acompanhamos, nós subestimamos o horizonte. Antes de nós andarmos com ele, mandei o Júnior assistir dois jogos contra o Guarani. E aí, viemos para cá na segunda-feira, não viemos na véspera do jogo, recuperamos o jogador do jogo do Flamengo, do Fluminense, porque nós entendemos que era um jogo importante para nós, decisivo. A decisão independe de quanto a quem você vai jogar. O horizonte não pediu o favor a ninguém para chegar. Ele tirou o Guarani lá em Campinas. Então, nós tínhamos que se preparar bem para esse jogo e o time se preparou bem. Então, vamos lá.